A Lula McCartney partilhou recentemente a sua opinião sobre os The Rolling Stones. O antigo integrante dos The Beatles, de 79 anos, referiu-se à banda de Mico Jager como uma banda de covers, durante uma entrevista dada recentemente ao TNU York Ears, não sei se devia dizer isto, mas eles são uma banda de covers de blues, é isso que os Stones são, afirmou. Este tipo de acusações entre integrantes das duas bandas não são uma novidade. A Lista dos The Rolling Stones, de 78 anos, também já partilhou o que pensa sobre a banda de McCartney. Em abril de 2020, Jager e Kate Richards estiveram no programa de Zanello e na Apple Music, para promover a sua nova música, e durante a entrevista o vocalista falou sobre os The Beatles. Felizmente, uma banda ainda atua em estádios e a outra já não existe, afirmou. Comentário que aconteceu após uma entrevista de McCartney ao The Ward Stern Show, na qual afirmou que os Beatles eram melhores, que os The Rolling Stones. Noutra entrevista recente, desta vez à BBC, McCartney aponta culpas pelo fim da banda a Johnny Anon, que morreu em 1980, aos 40 anos, sublinhando que não tem qualquer responsabilidade nisso, ao contrário do que muitos fãs sempre acharam. Eu não instiguei a separação. Foi o nosso Juni, revelou. O Johnny entrou na sala um dia e disse vou deixar os Beatles, afirmou. É a minha banda, o meu trabalho, a minha vida. Eu queria que continuasse, referiu ainda McCartney. A Block Test, oi?